Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Crisco e estou aqui de volta com vocês para iniciar o ano já com o pé direito. Nós vamos estar aqui hoje falando sobre motivação, mas antes disso eu quero passar uma mensagem de ano novo para todos vocês. Eu quero muito agradecer todos por já estarem fazendo parte do meu canal, por já serem inscritos no canal. Eu agradeço de coração por todos os comentários, cada inscrito no meu canal é uma alegria no meu coração que vocês não têm noção. Muito obrigada mesmo, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu espero estar sempre aqui podendo passar informações, dicas e coisas que possam beneficiar, trazer água, agregar a vida de vocês para facilitar, para abençoar, porque o que a gente recebe, né? O que a gente recebe de bom, a gente tem que compartilhar. Espero que vocês estejam felizes, que vocês estejam gostando muito, deixe seus comentários. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, porque assim eu vou saber se vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Então vou falar um pouquinho sobre o ano novo. Desejar aqui a todos um ano maravilhoso, cheio da luz divina, um ano de restituição. Tudo que foi tirado, tudo que nós perdemos até hoje em nossas vidas, Deus irá restituir tudinho para nós. Nós que somos pessoas do bem, pessoas que queremos o bem do próximo, que buscamos fazer o que é melhor, que quando erramos porque não somos perfeitos, nós pedimos perdão e tentamos cada dia ser melhores do que nós fomos ontem, né? Isso que é o mais importante. E qual o significado da palavra restituição? Eu vou ler aqui para vocês. Restituição, devolução de algo a quem realmente pertence, pagamento em dinheiro para saudar empréstimo. O que significa a palavra restituição na Bíblia? Na Bíblia, restituição significa, tem um significado de devolução. A palavra é usada para se referir ao ato de devolver algo que pertence a outra pessoa ou recuperar o que havia sido perdido. A palavra tem origem do latim restitutio onis, que significa restituir ou reestabelecer. É um ano onde Deus irá nos recompensar, Ele irá nos devolver tudo aquilo que foi perdido até hoje em nossas vidas. Tudo aquilo que foi tirado pelo mal, pelas pessoas de mau caráter, pelo inimigo, seja lá quem foi que tirou de você, Deus vai te devolver tudo o que foi tirado de você. Vai te trazer a recompensa. Todos os que são do bem, todos que são pessoas que querem o melhor do seu próximo, que buscam fazer o melhor, que buscam evoluir, aprender com seus erros, com os erros dos outros e seguir adiante, esses serão recompensados. Deus irá trazer a restituição, um ano de vitória, de muita felicidade para todos nós. Em nome de Jesus, eu profetizo aqui e vou estar falando hoje sobre a motivação. Tudo que nós fazemos em nossa vida, nós somos motivados por algo. Então, eu queria trazer essa reflexão. Tudo que você for fazer na sua vida, uma decisão que você vai tomar ou até algo que você vai fazer, vou dar um exemplo aqui, uma tatuagem, por exemplo, tá? Eu não tô dizendo que eu sou contra, que eu sou a favor, mas eu estou trazendo a reflexão para que você possa pensar. O que está me motivando a fazer isso? Isso vai trazer algum benefício para mim? Vai glorificar o nome de Deus? Pensar, refletir antes de agir. O que que realmente está nos motivando por detrás daquela ação? Antes de fazer, antes de tomar a decisão, qual o motivo real que me leva a fazer isso? Vai abençoar a vida de outras pessoas? Vai trazer algo de bom para elas e para mim? O que que é que realmente nos motiva a fazer as coisas que nós fazemos? Porque isso nos faz parar e refletir e ver se aquilo realmente vale a pena, se aquilo realmente vai nos trazer algo de bom, algo como eu falei, que irá glorificar o nome de Deus. Por exemplo, o que que me motiva a fazer os vídeos aqui? Me motiva a levar para as pessoas conhecimento, coisas que façam com que elas possam viver melhor? Assim como me ajudou, eu estou aqui transferindo agora para vocês, para que possa ajudar vocês, que talvez estejam passando pela mesma situação que um dia eu já passei. Como eu também assisto vários vídeos no YouTube que também já me ajudaram em muitas coisas, pregações, eu gosto muito de assistir a Joyce Meyer. Essa mulher é uma benção de Deus. Deus usa demais a vida dela para falar comigo. Então eu gostaria de deixar aqui essa reflexão para já começarmos esse ano com muita alegria, muita fé, fé, que seja um ano onde nós busquemos mais da presença de Deus, onde nós possamos dar mais o nosso tempo a Ele, focar mais em Deus, nas coisas de Deus, para que nós possamos ter um ano muito abençoado, debaixo da proteção do Senhor e longe de todo o mal. Pois assim poderemos ter uma vida muito melhor e mais feliz, tá bom gente? Eu queria deixar aqui só essa mensagem de feliz ano novo, que eu desejo tudo de melhor, muita felicidade, muito amor, muita paz, união, muito dinheiro no bolso, muita sabedoria, muito discernimento para sabemos escolher, para sabemos realmente ver o que é que por trás de nossas ações nos motivam a fazer o que nós fazemos, tomar as decisões que nós tomamos. Tá bom gente? Um beijo enorme e fiquem de olho que o próximo vídeo está chegando, estarei falando com vocês sobre algo bem interessante, que vai nos ajudar, que vai fazer parte desse ano aí maravilhoso de 2020. Beijão, até lá, tchau, tchau!